Você viu a Marina Senna fazendo o showzinho do lado do doguinho e o doguinho não saiu? Gente, ele roubou a Senna, dormindo no palco, a coisa mais fofa, caramelo. A gente tem imagens aí que é dele. Olha o caramelo, coisa linda. Tinha que ser o caramelo, gata. É um patrimônio histórico do Brasil, o cachorro caramelo. Ela lá fazendo um lindo show dela e o cachorro pleno. E eu vi algo até, ela comentando no Twitter, ela dizendo, gente, de jeito algum que eu ia tirar. Entendeu? De jeito algum que eu ia tirar o cachorro do lugar dele, ó. Ele lá pleno, né? Só tava querendo dormir, minha gente descansar, tá cansado do carnaval, né? Curtiu muito a folha também. Bebeu muitos doggs. Bebeu umas duas. Então, né, gente? Tudo pode ter acontecido. Mas repercutiu bastante, uma fofura. Tem um momento lá, tem um sobe-som desse vídeo? Tem lá que aí. A gente coloca aí pro pessoal ouvir. Foi a vontade, né, Paula? Eu amei que ela falou que ele podia ficar a vontade. Ele ficou... Nem tava nem aí. Ele só queria dormir, minha gente. Eu achei tudo esse vídeo. Achei uma fofura. Eu amo animal. Mão.